Miguel Rosseto começou a militar no Sindicato dos Metalúrgicos em São Leopoldo, nos anos 70. Formado em Ciências Sociais pela Unicinos e com mestrado em Políticas Públicas pela URGS, foi fundador e membro da direção do PT e da CUT no Rio Grande do Sul. Elegeu-se deputado federal em 1996 e, dois anos depois, foi eleito vice-governador junto com Olívio Dutra. Em 2003, foi nomeado ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Lula e, mais tarde, presidente da Petrobras Biocombustíveis. Com Dilma, assumiu como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Previdência da República e, mais tarde, como ministro do Trabalho e da Previdência Social. Rosseto foi candidato a governador do Estado pelo PT na última eleição. Miguel tem experiência e comprometimento. Dedicou toda a sua vida para lutar pelos que mais precisam. Agora, está ao lado de Manuela Dávila para devolver a esperança a Porto Alegre. Abertura 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 Amém.